Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Diário de Bordo de um Marido de Aluguel. Já fazia um tempo que eu não gravava, mas agora estou voltando com tudo, quem sabe até fazer uma semana de Diário de Bordo. E para não perder tempo, o tema de hoje vai ser novamente deu ruim meu irmão, é porque apesar de fazermos muito tipo de serviço e tem um padrão na hora de executar, pode acontecer de na hora de fazer o serviço dar ruim meu irmão. Por isso mesmo vou mostrar alguns casos aqui que aconteceu comigo, de repente você se identifica, comente aí se já aconteceu algum caso com você, algum tipo de serviço que você foi fazer, foi confiante, foi sabendo e mesmo assim não deu certo. Serviços que deu ruim. Então vamos lá? Vamos para o computador, começar mais um Diário de Bordo, é isso aí. E antes de começar a lista aqui, vou abrir um parênteses, pode ser também coisas que aconteceram dentro do meu dia de trabalho, verdade, beleza? Coisas que deram ruim. Então vamos lá. Primeira coisa que deu ruim foi um desingripante que eu comprei, só que era uma embalagem de plástico, né? Sem querer eu coloquei na parte da frente do carro num dia muito quente. E o que aconteceu? O desingripante explodiu dentro do carro. Ah, miserável. Olha aí. E se não bastasse toda a sujeira, né? Também teve o cheiro insuportável que ficou ali durante um mês dentro do carro. Ainda sujou um pouco lá para dentro ali, na parte de ventilação. Então, nossa, foi uma coisa que eu nunca tinha imaginado que ia acontecer. E só sentindo na pele mesmo pra depois começar a ter cuidado, né? Então, se você tem qualquer embalagem de algo que pode explodir, não deixe na frente do carro, porque vai dar ruim, meu irmão! E agora vamos para o segundo item da minha lista, que foi a troca de um puxador de porta de armário. É a porta de um guarda-roupa. O cliente comprou o puxador, esse quadradinho aqui, mas ele não se tocou que o antigo era redondo. E quer dizer, no final das contas, não bateu a furação direito e olha como ficou uma aberração aí. Deu ruim, né? O que aconteceu? Coloquei o antigo de volta e aí estou esperando até hoje o cliente me ligar com a nova peça aí. São coisas que deram ruim, meu irmão! Agora, vamos para o terceiro item da minha lista aqui, que é a troca de um chuveiro Hydra. Nossa, que coisa fácil, né? Simplesmente a troca de um chuveiro. Quem imaginaria que isso ia dar ruim? E o que aconteceu? Esse chuveiro da Hydra tem dado muito trabalho para os instaladores, porque começa a vazar de tudo que é lado. Ele fica muito molenga, porque, sei lá, o projeto do engate fácil deles aí tem dado dor de cabeça para quem, para cliente, para quem instala, né? Tivemos que devolver para a loja, né? A cliente foi lá, devolveu para a loja, e, para não ter problema, falei, ah, traz logo um Advanced aí. E foi o que aconteceu. Acabei instalando o Advanced. Foi muito mais fácil. E está funcionando até hoje lá, né? Foi um serviço que deu ruim, mas nem tanto, porque deu para remediar. Próximo item da lista, olha só. Resumindo aqui o que aconteceu, quando o cara foi colocar o novo vaso sanitário, a saída de esgoto não bateu. Em vez do instalador avisar o cliente e falar, ó, não está batendo, vai lá, troca o vaso sanitário. Não, ele quis inventar. Então, olha só o que ele aprontou. E, provavelmente, a saída do vaso estava mais para cá, né? Então, ele quebrou o piso e tentou encaixar essa peça aqui, que originalmente, ela não é assim, ela é inteira. Originalmente, ela é assim, ó. Vou mostrar para você. Aqui, ela se chama Bolsa para Vaso Sanitário. Quer dizer, ela tem que ter o encaixe perfeito. Mas o cara criativo lá, o inteligente, foi lá e quebrou uma parte da peça aqui, né? E tentou encaixar lá no vaso sanitário. Olha aqui. E foi isso aqui que ele tentou encaixar. Aí, como não encaixava de jeito nenhum, ele tentou fazer uma rampinha aqui, um tobogã, um toboágua. Um tobococô, né? Mas, no fim, não deu certo. Ah, olha só. Esqueci que tinha até um vídeo aqui para mostrar para vocês. Essa foi a rampinha que o cara inventou aqui. O tobococô. É isso aí. Presta só atenção. Como é que ele fez isso aí, ó. Olha só a obra de arte. Isso aí. Nem em minhas sete vidas eu conseguiria fazer uma coisa dessas aí. É, meu amigo. Deu ruim. Resultado, eu não mexi, entendeu? Já foge um pouco da minha jurisdição. Acabei indicando um pedreiro que foi lá e resolveu. E seguindo aqui na minha lista de coisas que não deram muito certo. Mais um vídeo. A instalação de um porta-shampoo. Cheguei até a fazer os furos, né? Não prestei muita atenção na peça. Coloquei uma saboneteira. Enfim, eu percebi na hora que fui fixar que o material, a peça estava trincada. Material plástico, né? Barato. É isso que acontece. O que aconteceu, eu não pude instalar. Avisei para o cliente. Infelizmente, ele tinha nota fiscal. Eu fui lá trocar, né? Olha a minha cara de decepção. Eu queria ter instalado, mas não deu. Fazer o quê, né? E seguindo aqui, veja só. O rejunte que eu encontrei na casa do cliente. Foi feito por um pedrecista. Olha só. Um belo rejunte. Eu me surpreendi, porque eu nunca vi uma coisa assim. Olha. Olha o rejunte do cara. E olha o que ele fez ali atrás. Não é uma verdadeira obra de arte? Deu ruim. Enfim. Eu até pensei em fazer o rejunte. Mas aí, o vaso sanitário tinha um formato diferenciado. Então, resolvi indicar para um parceiro. Ele foi lá. Esse negócio de vaso sanitário, eu deixo tudo para o meu parceiro, né? Mudando um pouquinho de lado aqui. E continuando com a nossa lista de coisas que deram ruim, meu irmão. A coisa aqui está hardcore. E é claro, como eu disse no outro vídeo. Esses problemas aconteceram no decorrer do ano, né? Foram diluídos no decorrer do ano. Porque, imagina só. Se eu pego um serviço desse todo dia, né? Não tem um que aguente. Não tem psicológico que aguente, né? Então, diluindo assim em doses homeopáticas, dá para trabalhar o nosso psicológico, certo? Né? E olha só. A cliente me liga dizendo que o cano de chuveiro quebrou lá dentro. Do meu ponto de vista, assim, é uma coisa fácil. Porque, geralmente, o caninho que quebra lá dentro é de plástico ou de alumínio. E dá para retirar. Mas, quando eu cheguei nesse cliente aqui, o cano, para minha surpresa, era de ferro. Era uma casa muito antiga. E, olha, sinceramente, eu tentei de tudo aqui, mas não consegui. Então, fundiu o ferro do cano com o ferro lá da rosca. Do meu ponto de vista, vai ter que quebrar isso aqui. Daí, indiquei um pedreiro que foi lá e deu um jeitinho, né? Mas, para mim, assim, deu ruim porque eu não pude fazer nada. E vamos acelerar esse vídeo, senão vai passar de 10 minutos, né? Vocês gostam de vídeos longos ou de vídeos curtos? Deixem aí no comentário. Beleza? Próximo item. Uma fechadura que, na hora, ela não estava fechando direito. Então, na hora que eu fui abrir lá para mexer, ela simplesmente desmontou na minha mão. Passei uns 15 minutos tentando arrumar, mas eu não tinha a mínima ideia de onde ia cada uma dessas peças aí. Eu não sou muito conhecedor de fechadura. Então, no final das contas, acabei indicando um chaveiro. É, a profissão de marido de aluguel também é isso. Nem sempre a gente consegue fazer, por isso é bom ter uma carteira de bons parceiros para te ajudar. Mas só indique se realmente você tiver certeza que o cara faz um bom serviço, porque senão não vai adiantar nada. Você vai se queimar e, dependendo do profissional, você vai se queimar mais rápido ainda. Do desprofissional, né? Enfim. Próximo item. Bem, a cliente pediu para trocar a borrachinha da torneira dela. Ela só não contou que a torneira era uma obra de arte. Foi uma torneira personalizada, feito com registro de gaveta, né? Soldaram aqui, com cano de cobre. Mas foi uma coisa bem esquisita, né? Eu tentei abrir aqui, mas não consegui. Enfim. Naquele dia, como eu estava fazendo outros serviços, esse foi um pequeno item, né? Era para fazer se desce. Como estava um pouco mais complicado, acabou ficando para depois. E aí E aí E aí E aí